Olá, hoje vamos te apresentar uma plataforma para programadores chamada Digital Innovation One, ou DIO. Antes de começarmos, você deve criar sua conta para poder acessar a plataforma digitando seu e-mail e senha. A Digital Innovation One, ou se preferir DIO, é uma plataforma que nos apresenta diversos tipos de cursos, projetos, bootcamps, programas e até mesmo séries sobre linguagem de programação, para que você possa entender ou até mesmo aprender do zero como funciona a programação. Em sua homepage, possui um feed onde diversos programadores profissionais ou iniciantes postam suas dúvidas, perguntas, resumos de projetos, projetos concluídos ou bootcamps. Você pode procurar pela linguagem de programação que mais for de seu interesse e assistir vídeos na própria plataforma sobre o curso que estiver à procura. E depois da conclusão de seu curso ou bootcamp, você pode ganhar um certificado para sua conta na DIO. Você pode encontrar cursos, bootcamps e projetos em play. Nessa página, você pode visualizar os 10 cursos que estão mais em alta na plataforma. E é importante notar que os cursos e bootcamps com estrela são os cursos que para obter acesso, você precisa ter um plano premium. Você também pode participar de formações ou se inscrever nos últimos bootcamps que foram lançados. Já os cursos, você pode optar pela linguagem que lhe interessaram e escolher o nível de dificuldade de iniciante avançado. Ao escolher um, vão aparecer vídeos e matérias que podem te dar suporte. Após ter concluído uma aula ou todas, você pode testar seu conhecimento para ver o resultado de quando conseguiu aprender. Se você conseguir acertar mais de 70%, você ganha a certificação do curso finalizado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se tiver mais interesse em vídeos de programação, acesse essa playlist. Tchau!